E aí pessoal, tudo bom? Galo na área e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me desculpem a demora por trazer esse vídeo, mas enfim, aqui estamos para mais um vídeo de Battlefield 3. E hoje eu vou estar aí fazendo uma análise completinha do endgame, tá? Já tem aí mais ou menos umas duas ou três semanas de endgame, um mês, sei lá, enfim, eu tô perdido meio no tempo aqui, mas enfim. Já temos um tempo aí de endgame e esse tempo foi suficiente para eu fazer uma análise dele até o momento, falar um pouco sobre os mapas, falar um pouco sobre a jogabilidade, como funciona, sobre os novos modos de jogo, aliás, são modos muito fodas, os novos veículos, a Dirty Bike, que todo mundo viu por aí, que dá para empinar e tudo mais, enfim. Esse vídeo é uma parceria com o site Battlefield3Brasil.com, que está aparecendo na tela agora, e o link para ele, como sempre, está aí na descrição. Bom, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa análise do endgame. Bom, galera, assim como os outros pacotes aí, assim como os outros DLCs aí do pacote Premium, né, o endgame trouxe aí quatro novos mapas, que segundo eles foram desenhados para combates em alta velocidade. Não é à toa que colocaram aí também três novos veículos, incluindo aí a Dirty Bike, que é essa motocicleta muito fodelástica, muito rápida e praticamente indestrutível quando você bate nas coisas. Eu espero que eles mudem isso rápido, porque está muito fora de si. São muito rápidas, dá para você empinar e tudo mais. Enfim, o pessoal está se divertindo muito com ela. Ela dá uma habilidade muito boa. Colocaram também o Drop Ship. Esse Drop Ship tem algumas fases do endgame, depende se o servidor habilitar ou não, que é o seguinte, cara, é tipo um para-drop que teve aí na DLC passada, né, onde você vai poder aí selecioná-lo e pular aí de paraquedas desse local se o seu time tiver tomado a bandeira que tem o Drop Ship aí habilitado, entendeu? Isso é muito bom, cara, é muito bom mesmo. Você pode dropar em locais assim, tipo, muito loucos. Dá para você dropar de veículo, inclusive. Isso foi muito foda, cara, muito foda mesmo. Eu vou colocar algumas imagens na descrição desse vídeo aí que mostram os veículos caindo, porque eu não consegui pegar nenhuma imagem gravada do veículo caindo. Mas, enfim, vocês vão poder ver aí nas imagens que estão na descrição. Endgame também trouxe aí o retorno dos modos clássicos de Battlefield, que é o Capture the Flag e o Air Superiority. Air Superiority é tipo um Tank Superiority, só que no ar. É claro, né? Enfim, só veículos aéreos são permitidos nesse modo. E Capture the Flag é tipo um bandeirinha, cara. Você tem que tomar a bandeira do seu inimigo e trazer para a sua base, defendendo o seu ao mesmo tempo para poder marcar ponto e assim ganhar a partida. O modo é muito louco, requer total atenção. O uso de minas terrestres é muito cabuloso, cara. Se você não olhar para o chão, não espotar o chão, você vai morrer para uma mina terrestre. Mas, enfim, os dois modos são extremamente fodos. Vocês estão vendo imagens deles aí nos gameplays de fundo, inclusive em todos os mapas já que eu vou falar aqui. Enfim, os novos mapas são os seguintes. Nós temos aí um mapa que chama Sablan Pipeline, que é um mapa todo na neve, como vocês estão vendo aí agora. É um mapa todo na neve totalmente propício para snipers. Cara, se você joga de sniper, com certeza você vai adorar esse mapa. Esse mapa é muito louco. Se você usar a camuflagem errada, cara, você se ferra. Então você tem que prestar atenção em cada detalhe. O mapa é muito bem feito, como todos os outros mapas de Battlefield 3. Ele lembra muito Operation Firestorm, em certas partes, porém é totalmente na neve. O que deixa aí um ar bem sombrio, um ar assim bem gelado na situação. Eu gostei muito do mapa e com certeza vocês vão gostar, principalmente se vocês jogarem de sniper. E nós temos aí o Nevadan Flats, que é um mapa de ambientação, que para mim é uma das melhores ambientações já feitas aí dessa DLC. Muito bom mesmo, ele é num deserto, assim, com pouca vegetação, algumas construções destruídas, poços, um pedaço de água, assim, no meio do nada. Cara, é muito fera. Tem alguns oásis, assim, também, para você pegar. Tem uns cataventos no meio da partida. É um mapa muito louco, muito, muito louco. Grandinho também, para você que gosta de mapas grandes. Nevadan Flats é aí a pedida da vez. Nevadan Flats é muito louco, recomendo que joguem. E é isso aí. Vocês estão vendo imagens dele aí no fundo. Temos aí o mapa que se chama Khaesar Heir Road. O nome é meio difícil de se pronunciar, mas, enfim, é um mapa na floresta, assim, onde é cheio de madeiras cortadas. O que me leva a entender que é um possível, aí, tráfico de madeira ilegal, que gerou algum tipo de conflito, alguma guerra. Enfim, o mapa é muito louco. Tem um trilho de trem, assim, no meio da fase inteira, atravessando a fase. Os mapas do endgame estão, simplesmente, muito fodas. E temos aí o último mapa dessa DLC, que é o Operation Riverside, que, por enquanto, está sendo o meu preferido no endgame, porque ele tem várias montanhas, é bem explorado, assim, a ambientação do mapa é muito boa, cara. Tem rio, né, não é à toa aqui, Riverside, que é do lado do rio. Enfim, tem como você se camuflar e é outro mapa também que tem como você terminar a fase sem morrer nenhuma vez. Beleza, agora que eu falei sobre os mapas, sobre tudo que veio de novo no endgame, eu vou dar um pouco das minhas opiniões pessoais. Então, você discordar delas pode ser normal. Enfim, é só deixar na descrição... Descrição? Descrição, quem faz? Sou eu. É só deixar nos comentários aí, caso você queira saber mais alguma coisa, ou quiser discutir alguma coisa, enfim. A DLC está sendo bem jogada? Cara, tá. Está sendo muito jogada. Na primeira semana do lançamento, só estava perdendo... Os mapas do endgame só estavam perdendo para Nosharkennals TDM, porque brasileiro, né, cara, só joga aquela porra de Nosharkennals em TDM. Mas, enfim, está sendo muito jogado. Está simples, bem simples mesmo de achar servidor do endgame. Eu mesmo estou olhando aqui agora uma lista de servidores aqui, ó, cheio de gente, cara. 64 players, 32 players, full, com pessoas na fila. Está sendo muito bem jogado. Air Superiority. Não está sendo tão explorado, assim como o Tank Superiority também não foi. Isso é um pouco chato, porque são dois modos muito fodas. O Air Superiority é muito bom, cara, é muito bom mesmo. E as pessoas não exploram muito esse lado do jogo. Mas, enfim, fazer o que? Capture the Flag está sendo muito jogado, cara. Principalmente o pessoal que já jogou outros Battlefields sem ser o 3, é o Battlefield 2, ou os outros Battlefields aí, todos da franquia, que tiveram aí o Capture the Flag. Velho, tem muita gente jogando, e não é à toa, cara. O modo é muito foda. O modo é muito divertido. Você jogando com seus amigos, então, cara, diversão total. Experimentem jogar o Capture the Flag, porque é muito bom. E lembrem-se, atenção no chão, no chão da fase, porque o pessoal utiliza muito de mina terrestre no Capture the Flag. Outra coisa, já falei que o pessoal está aproveitando bem já, né? Já falei. Cara, em si, de uma nota de 0 a 10, eu daria 9,5. Meio aí eu vou tirar meio ponto por causa de alguns bugs, e porque o pessoal não está aproveitando muito aí o Air Superiority como deveria estar. Enfim, galera, basicamente, essas são as minhas opiniões sobre o Endgame. O jogo está muito bom, tem alguns bugzinhos, o pessoal não está sabendo aproveitar o Air Superiority, mas, em si, a DLC é praticamente épica, é muito boa. Eu estou adorando, é uma das minhas prediletas até o momento, das DLCs do Premium, que saíram até agora. É uma das minhas prediletas, estou jogando muito. Em breve vou ter, claro, vários gameplays no Endgame, reviews de armas aí, dicas de como jogar melhor em cada mapa, enfim. Muitos vídeos de Battlefield 3 estão por vir. Está demorando para sair por causa que eu estou enrolado com o trampo e estou sem espaço na porra do meu HD também, mas, enfim. Na hora que eu já receber meu pagamento, agora vou comprar em um HD de 2TB, e aí vai ficar tudo suave, eu vou poder gravar os vídeos mais rapidamente, postar mais rápido também para vocês. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clique aí no gostei, adicione esse vídeo aos seus favoritos. Se você quer ver mais vídeos de Battlefield 3 e outros jogos também, é só clicar no botão de inscrever-se, que está em algum lugar da tela aí, porque agora com esse YouTube maluco, eu não sei se está em cima, se está embaixo, enfim. Clique em inscrever-se para acompanhar. Siga no Twitter, caso quiser saber das novidades, e me seguir também nos mapas que eu jogo, que sempre que eu estou jogando, eu posto o servidor lá para a galera seguir e acompanhar e jogar junto. Enfim, esse vídeo foi uma parceria com o site www.berafood3brasil.com. Por favor, vão lá, visitem. Tem lá uma área de fórum para você se inscrever lá e trocar ideia com a galera, achar gente para clã, tudo mais. O conteúdo é muito bom lá. Enfim, eu vou ficando por aqui. Dúvidas, deixe nos comentários. Divergências, deixe nos comentários. Expresse suas ideias, enfim. Nos comentários é o lugar aqui para a gente trocar uma ideia sobre Battlefield 3 e qualquer outro jogo, e qualquer coisa que você quiser saber também. Sinta-se livre para comentar a sua opinião, que é muito bem-vinda, e faz aqui, claro, o meu trabalho melhorar. Bom, galera, obrigado. A gente se vê na próxima. Forte abraço para todos vocês e até mais. Tchau. 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 Tchau.